O crime aconteceu por volta das duas horas de sábado no Córrego dos Macacos, em Dom Lara. Baltazar Tales Miranda de Paula, de 29 anos, foi morto a tiros enquanto estava em um bar. De acordo com a polícia militar, foi apurado junto a populares que a vítima estava bebendo nesse local quando foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta que efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Posteriormente, os indivíduos fugiram, tomando rumo ignorado. Foram resgatados no local alguns materiais tanto pertencentes à vítima quanto estojos de munição que foram usados pelos autores. E as informações que foram colhidas no local é que os autores chegam do sentido Córrego do São Geraldo para o Dom Lara, ou seja, é o sentido contrário de Caratinga para Dom Lara, param a moto um pouco antes, descem a peixe, que já chegam próximo da vítima efetuando os disparos. A vítima tenta correr, o autor corre atrás e efetua outros disparos até que ela cai no chão e ainda é atingida ali. Posteriormente, eles tomam a mesma rota que eles chegaram. Então, a gente está tentando trabalhar essas informações com relação aos possíveis locais que eles podem ter ido posterior ao fato. De acordo com o Tenente Lessa, a vítima estava comandada de prisão em aberto. A autoria do crime e a motivação seguem em apuração. Os autores não foram identificados, nós sabemos que são dois autores, estavam com roupas escuras, possivelmente um deles tem a pele de moreno escuro para negro, mas não temos muitos detalhes em relação a isso não. Isso aí foi o que foi repassado. Como estava à noite e a testemunha que nós temos, ela não viu propriamente a ação pelo local em que ela estava, então a gente está trabalhando ainda algumas informações relativas a alguns conflitos passados que a vítima tinha, tendo em vista que já teve envolvimento com homicídio, tem envolvimento com tráfico de drogas, já teve alguns outros envolvimentos aí na vida pregressa dela, inclusive era a egresso do sistema prisional, acompanhado pela polícia militar, estava em descumprimento, pelos descumprimentos dele foi expedido o mandado de prisão para ele, estava com o mandado de prisão em aberto. Então a gente está trabalhando ali várias frentes ali dentro das hipóteses em que pode se colher o maior número de informações possíveis para estar repassando para a autoridade policial para que ela dê sequência na investigação e assim efetivamente possa identificar os autores. Qualquer informação a respeito do crime pode ser repassada anonimamente à polícia militar por meio do 190. A denúncia anônima, ela nos possibilita ali trilharmos o caminho mais fácil para chegar até essa autoria e até mesmo para instruir melhor o boletim de ocorrência que vai ser repassado para a autoridade policial.